Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Traço sobre você o sinal da cruz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos o nosso exame de consciência. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigam, maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Salmo dia Antífona Aleluia, Aleluia, Aleluia Salmo 85 Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou o vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, me aprece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor por mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedem-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Leitura breve, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 9 ao 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Cântico de Simeão Antífona Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Traça sobre você o sinal da cruz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazeis germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Rezemos a antífona final à Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ative todas as notificações. O nosso grupo já deve estar aparecendo para você. Entre nele e assim não perca nenhuma das nossas orações. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.